A balada tá na tela da EA Sports a partir de agora, direto do Stanford Bridge. Temos um tempo ótimo pra bola rolar daqui a pouquinho. Eu sou o Guga Villani e aqui ao meu lado o comentarista Caiova, Caio Ribeiro. Emoções da Premier League ao vivo. Vamos acompanhar os lances do futebol inglês. É Chelsea e Arsenal. Eu espero que tanto os técnicos quanto os jogadores venham querendo proporcionar um bom espetáculo. O Chelsea escalado pra você. Thiago Silva é titular com Koulibaly na defesa. Jorginho será titular com Kanté pelo meio. E o time entra armado com apenas um atacante. Tá na tela a escalação do Arsenal pro jogo. Olha só, o histórico no campeonato diz que eles jogam atrás. Todo mundo atrás da linha da bola com muita vontade na defesa tentando contra-atacar. Quero te ouvir. Pra jogar desse jeito, Villani, é preciso ter muita aplicação tática. Destruir as jogadas com muita competência. E sair pro contra-ataque com velocidade. Caioba, o Arsenal foi o primeiro time da Inglaterra a vencer na mesma temporada. A Copa da Liga Inglesa e a FA Cup, a Copa da Inglaterra. Foi na temporada 92-93, sob o comando do técnico escocês George Graham. Alguns anos antes do Wenger assumir. Ele intercepta o passe. Odegaard. Chaca. O Arsenal vem pro ataque. Glória, Glória, recebe Jesus. Odegaard. Tentou cruzar pra trás. Ah, mas aí é claro. Impedimento marcado, posição irregular, Caio. Parece que tá correndo de calça jeans. Exatamente. Tá no mundo da lua. Pensando na morte da Bezerra. Volta pro jogo. Too well. Levantou a bola forte demais. Defesa tranquila. Partei. Thomas Partei. Odegaard. Cedric. Odegaard. Chaca. Thomas Partei com ela. Thomas Partei. Fica fácil. Erra na saída de bola. Vai ser arremesso. Fez o corte pra dentro. É pra passar a frente. Tocou, mas na trave. Foi uma defesa aí espetacular. Pra manter o jogo empatado, Vilani. Era lance pra mudar a cara da partida. Recupera na dividida. Pira-se que tá aberta. Odegar. Gabriel Jesus. Recebe Gabriel Jesus. Odegar. Odegar. Era a chance do Arsenal abrir o placar. Pegou mal na bola, Vilani. Desperdiçou uma ótima oportunidade. Já não parecia gol mesmo e a tecnologia confirma. Não foi gol, Caio. Tem razão, Vilani, mas em bola sim. É bom saber que tem mais do que só o olho da arbitragem cuidando do lance. Mount. Cantê. Jorginho com ela. Divide na própria área. O controle da partida é do Arsenal nos últimos 15 minutos. Já dá até para dizer que o empate no placar é injusto pelo volume de jogo. Bola enfiada. Forte demais. Fácil para o goleiro. Estelle. Olha só. Dá até para cruzar dali. Recebe Havertz. Entra protegendo a bola. Jorginho. Porta o passe dentro da área. Odegaard. Odegaard. A bola gira de um lado para o outro. Eles buscam um buraco na defesa. Partei. O Arsenal penteia. Gira a bola. Procura o espaço. E... Narrador boca de graxa. Sequei. E eles perdem a posse da bola. Havertz. O Chelsea vem para o ataque. A bola fica fácil. Chaca. Gabriel Jesus. Thomas Partei. Pode vir. Bola na área. Thomas Partei com ela. Glória. Glória. Recebe Jesus. Chance de contra-ataque. Eles vão descendo. Kanter. O Chelsea vai para cima. Pode levantar da área. Dá um espaço e ele vai conduzindo. O Odegaard. Recebe Gabriel Jesus. Defende o goleiro. O Odegaard recebe. Nenhuma dúvida. É só tiro de meta. Arbitragem indica. Mais um minuto de bola rolando. Está aí o apito. Acaba sem gol o primeiro tempo. 0 a 0 por enquanto. O placar está igual. E a opinião é de Caio Ribeiro. Vamos ver quem vai tomar mais iniciativa no segundo tempo. Vilani. A tendência é que o jogo continue brigado até o fim. O Arsenal dá saída. Começa o segundo tempo. Smith-Browing. Eles retomam a bola. Recy James. Jorginho. Avertz. Tocam com calma. Não tem outro jeito. É para achar espaço na marcação. O cruzamento chega. Ele domina. Está marcado. Olha só o desempate. Avertz. Levava perigo. Mas é só tiro de meta. Apanhou da bola. Avertz. Smith-Browing. Avança. Conduz. Uma boa. Partei. Thomas partei com ela. É agora. Faz. Bateu a carteira dele no último instante. A defesa fica com a bola. Jorginho. Avertz. Domina. Toca. Sem pressa. Com paciência. Trabalhando para desempatar o jogo. Tierney. Bodegard. Thomas partei. Saka. White. Saka. Thomas partei. Glória. Glória. Recebe Jesus. Para trás. Bola cruzada. Bola cruzada. Recebe Gabriel Jesus. Chega para desarmar da área. Bola cruzada. Bola cruzada. Bola cruzada. Vai tentar armar o contra-ataque. Ainda no contra-ataque. Salva a zaga. Bola cruzada. Vai puxando o ataque. Está em posição para cruzar. Jorginho com ela. Retoma na área. Boa. Boa para a defesa. Smith-Browey. Recuperação de bola para o Chelsea. E a torcida se anima. Villani. Ainda tem tempo de desempatar nesses minutos finais. Deu bem a jogada. Intercepta o passe. Tomas Partey. Partey. Chaca. Defesa congestionada. O remédio é tocar a bola de pé em pé. A Avertz. O Chelsea tenta abrir a defesa. Trabalha a bola de pé em pé. Divide. Fica com a bola. Odegaard. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus partiu. Está no ataque. E eles perdem a bola no meio do ataque. Vejam só. O jogo se encaminha para o finalzinho. Na arquibancada. A festa é muito grande. Empurrando o time para o ataque. Eles querem a vitória. Num jogo equilibrado como esse, Villani. Esse tipo de incentivo pode fazer a diferença. É agora para a batida. Gol. Quase que estourando o relógio para passar a frente no placar do finalzinho. Que jogaço. Vamos ver se esse gol define a vitória. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. 1 a 0. Gabriel. Partei. 5 minutos para o apito final. Uma vitória magra vai se confirmando. Finalzinho. Lá vem pressão para tentar empatar o jogo. Disputa no corpo. Tenta cantar, mas toca mal. Pressionou bem e cortou. Odega Gol De empate do Arsenal E não tem tempo pra quase mais nada, Vilani Revendo, o lance fica ainda mais bizarro Ele tocou a bola pro adversário ali na defesa Praticamente deu o gol de presente Na dúvida, era muito melhor ter espanado essa bola 1 a 1 no placar, jogo aberto O Chelsea não quer saber do empate, acredita na vitória Vem pra cima no finalzinho Tenta proteger, disputa firme Cantê, toca, mas toca mal Saca Apita o árbitro, final do tempo regulamentar Tudo igual por aqui G1 Graçando G1 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 Obrigado.